O que é o ramo têxtil? Especializada na venda de matéria-prima para a produção de peças íntimas, tanto masculina como feminina, além de material para a moda fitness. À vista, cartões de débito e crédito, além do Pix, são as formas que você encontra para ter o melhor para a sua produção. Nos procure, atendemos também em todas as localidades próximas à Nova Friburgo. Endereço na tela. Tornado têxtil, vestindo melhor e mais confortável. Você lembra qual foi o último gol que o Vasco fez em cobrança de falta? Faz muito tempo. Já posso te adiantar que não foi do Nenê. Eu quero saber se você sabe essa resposta. Já já eu te conto aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, solta a vinheta! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira, quase um boa tarde gigante. Entra a hashtag sexto, vamos trazer algumas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você fazer o seguinte. Já somos mais de 226 mil inscritos. E eu conto com essa audiência também, fazendo a sua inscrição aqui embaixo. Deixando o like nesse vídeo, acionando o sininho das notificações e sempre compartilhar. É copiar o link e jogar nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E a gente já começa falando sobre o próximo jogo do Vasco. Até porque o elenco voltou a treinar ontem no CST Marci Barbosa. Tem treinamento hoje, visando a partida do próximo sábado. Sem ser esse agora o outro, Vasco e Fluminense. Quatro horas da tarde, no estádio Newton Santos. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, você está vendo aí na tela a classificação. O Vasco está na 18ª colocação, com 17 pontos. E precisa demais dessa vitória para poder chegar mais próximo de sair da zona de rebaixamento. Lembrando que você está vendo agora na tela todos os 17 jogos que o Vasco faltam para terminar o Campeonato Brasileiro. É muito importante porque a tabela é bem complicada. Tem alguns jogos em casa, mas tem muitos jogos fora de casa. Então o Vasco precisa vencer essa partida contra o Fluminense. Já que o mando de campo é do Vasco. Precisa demais da torcida lá no Newton Santos para conseguir esses três pontos que serão muito importantes. Só para você ter uma ideia, todos os sites especializados estão apontando o Vasco com quase 70% de rebaixamento. Você está vendo aí na tela a arte que a gente fez com todos os sites. No chance do gol, a chance de rebaixamento do Vasco é de 71,8%. Espião estatísticos do Globesport.com, 63%. No Infobola, 70%. E probabilidade no futebol, na Universidade Federal de Minas Gerais, é de 69,6%. O que você acha? Acredita que o Vasco consiga se safar mesmo com essa porcentagem alta de risco de rebaixamento? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é muito importante. E nesse fim de semana não tem Campeonato Brasileiro, mas tem jogos, por exemplo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo em todo o planeta. E aí eu vou te dar uma dica para você fazer uma graninha extra nesse fim de semana. É com o canal Caça Zebra aqui no YouTube. Você ainda não conhece? O link está na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreve no canal Caça Zebra. É importante nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. O Arley Lopes é um trader de mais de 7 anos de experiência. Ele te ensina de uma maneira básica e didática você fazer apostas naquele jogo mais fácil. É o canal Caça Zebra que te ensina. E ele vai trazer um recado importante para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Fala para a gente, Arley. Fala Emerson, fala amigos do programa. Bom dia gigante. Um bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Ô Emerson, eu vou trazer um palpite exclusivo hoje aqui com certeza, mas primeiro eu gostaria de agradecer aí a live de ontem que nós fizemos aqui, onde a gente pôde apresentar aí o software do Caça Zebra, uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta de apoio ao apostador, que entrega para o apostador as melhores oportunidades de apostas através de um algoritmo inteligente de busca de melhores estatísticas nos jogos de futebol. Então, eu gostaria de convidar você que não assistiu a live ontem a acessar o canal do Caça Zebra. Chega aqui no canal do Caça Zebra. Aproveita e faça sua inscrição. Segue a gente aqui, dá essa moral. E assiste os vídeos do canal Caça Zebra. Procure o link aqui para você poder acessar o software do Caça Zebra. E você faz o seu cadastro e vai ganhar 7 dias de acesso grátis. Mas essa promoção vai estar valendo somente hoje, tá pessoal? Quem fizer o cadastro hoje, beleza? Então, chegue aqui, faça o seu cadastro e ganhe 7 dias grátis, beleza? Agora eu vou deixar aqui um palpite para vocês aqui nessa sexta-feira. Nós vamos de Brasileirão, Série B, Ituano e Vila Nova. E para esse jogo aqui, over 1.5, né? Dois gols no jogo, cotação de 1,70. Tá bacana demais essa apostinha. Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês aqui no canal Caça Zebra. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da ferramenta. Bacana demais, pessoal. Agora sim. Fui! Fui! E daqui a pouco a bola rola pelo torneio Otávio Pinto Guimarães Que é um torneio de base aqui do Rio de Janeiro Onde o time sub-20 do Vasco disputa essa competição A última competição nessa temporada para o time sub-20 O time vai encarar o Maricá pelas oitavas de final Segundo jogo No primeiro fora de casa o Vasco venceu por 2 a 0 E hoje às 2h45 recebe a equipe do Nivaldo Pereira Para conseguir a classificação às quartas de final O Vasco pode perder até por 1 a 0 Já que venceu o primeiro jogo por dois gols de diferença Para poder garantir a vaga na próxima fase O Vasco que vai ter a volta do Roginho Para poder compor o elenco O Roginho que é um jogador que veio do Bangu nessa temporada Vai poder voltar ao time que não jogou contra o Maricá Já o Leandrinho foi expulso no jogo contra o Maricá No primeiro jogo Está fora dessa partida O técnico Nian Batista vai tentar arrumar o time Para enfrentar essa partida de hoje 2h45 no Nivaldo Pereira E agora aquele quadro notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante E o meia Marlon Gomes foi titular e jogou os 90 minutos No amistoso de ontem da Seleção Brasileira Sub-23 Contra Marrocos fora de casa O time treinado pelo Ramon Menezes perdeu por 1 a 0 Mas o Marlon Gomes foi titular ao lado do Andrei Santos Ali na volância da Seleção Brasileira Sub-23 Que perdeu esse jogo por 1 a 0 E hoje vai ter o confronto entre dois jogadores do Vasco Pelas eliminatórias sul-americanas O Uruguai recebe a equipe do Chile Às 8 da noite Pelas eliminatórias Vai ter Puma Rodrigues Contra Gary Medel Dois jogadores do Vasco se enfrentando Nas eliminatórias sul-americanas E para fechar por falar em outro sul-americano Pablo Verrete Que jogou 5 jogos pelo Vasco Fez 3 gols E esses 3 gols muito importantes Garantiram pelo menos 7 pontos para o Vasco Foram 2 vitórias e 1 empate Nesses 5 jogos Foram 2 vitórias 2 empates E apenas 1 derrota O argentino atacante Fazendo números importantes para o Vasco Nessa temporada Quer dar um presente para sua mulher Ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador Shopping Bar Square 3.555 Lojas 120 e 121 Bloco 1 Bar da Tijuca Zona Oeste e Rio de Janeiro As melhores marcas da perfumaria importada Grande variedade de relógios importados e nacionais Relogioeiro no local Troca de bateria e pulseira Conserto de todas as marcas de relógio Joias ouro 18 quilates Pompador Atendendo você com brilho e pontualidade E para fechar esse Bom Dia Gigante Vamos falar sobre o assunto desse programa A cobrança de falta O gol que o Vasco não faz Há muito tempo Você lembra qual foi o último? Eu vou destacar para você Foi esse gol aí Marcado por Carlito Palacios Isso mesmo Na vitória contra o Operário No primeiro turno da Série B do ano passado O Vasco venceu por 3 a 0 E Palacios no minutos finais da partida Fez o gol em seu januário O último gol de falta do Vasco Depois dali Não teve nenhum gol de falta De forma oficial No Vasco profissional E você lembra que um dos gols Mais importantes da história do Vasco Que virou até música Foi de Juninho Pernambucano Nas semifinais da Libertadores da América De falta O Vasco já teve por exemplo Nenê também Fazendo muitos gols de falta Com a camisa do Vasco E claro Roberto Dinamite Roberto Dinamite Que inclusive Fez um vídeo Há muitos anos atrás Um vídeo que virou histórico Ensinando como bater falta Confere só Roberto Tava pra explicar Como é que você bate na bola E tem feito tantos gols aí De falta? Eu acho que não é difícil Bom, mas é difícil pra você né É claro Eu acho que eu tenho essa facilidade Não que eu queira Não, mas são poucos jogadores No Brasil Que tem a facilidade de bater Na bola com perfeição Vamos caminhar ali Caminhar pra cá E dar uma explicação aí De... Bola com carinha Pode ser tratado com carinha Sempre com carinho Sempre com carinho Então pra mim Eu que tenho facilidade Não preciso tomar muita distância Porque o chute É meia força né E mais colocado É só isso aqui ó Dá pra pegar aí? Um Dois Três Quatro E procuro Olhar o goleiro Então é o momento Da concentração do goleiro Acho que ele tá tenso Esperando a bola Então você espera aí Uns cinco Dez segundos Na hora que ele relaxa Você tenta surpreendê-lo Mas será que o Vasco Pode fazer um gol de falta No próximo jogo Contra o Fluminense? Tem dois jogadores Que se destacam Por exemplo O francês Dimitri Payet Que fez muitos gols de falta Gols de fora da área Com a camisa da seleção francesa No Olympique de Marseille Em todos os clubes que passou Dimitri Payet É sim um bom cobrador de falta Além dele Tem também Paulinho Que no jogo contra o Atlético Mineiro Mandou a bola na trave Quase fez um gol de falta No Maracanã São dois jogadores Que o Vasco pode sim Voltar a ter uma esperança De gol de falta Já no jogo contra o Fluminense E eu vou trazer aqui O ídolo Bismarck Que já fez até alguns gols de falta Com a camisa do Vasco Também pelo Japão Você está vendo até um gol dele Marcado em São Januário Contra o Atlético Paranaense Em 1991 E Bismarck responde Porque no futebol brasileiro Saem muitos poucos gols de falta Bismarck Conta pra gente Atenção vascaínos Hoje eu quero falar sobre Bater faltas Que a gente vê cada vez menos Os jogadores fazendo gols E acho que isso é treinamento Eu não sei se isso é culpa Dos fisiologistas Preparadores físicos Ou dos treinadores Que não deixam Os jogadores treinarem Depois Eu lembro da minha época Principalmente com Com o Roberto Roberto batia No mínimo 70, 80 faltas Depois do treino Principalmente Na quinta Da sexta No sábado E já chegava Afiado pro domingo Aí a gente Na minha época Viu o Zico Viu o Roberto Quando saiu uma falta Todo mundo já ficava Sabendo que Poderia sair um gol Hoje em dia No futebol brasileiro E no Vasco Eu não vejo um gol de falta Há muito tempo A gente tomou um gol de falta Recentemente Que o Palmeiras também Não fazia Já há algum tempo E a gente perdeu De 1 a 0 Eu acho que É treinamento E aperfeiçoamento Agora Por que Que a gente Não tem mais gol de falta Eu acho Que os gorreiros Continuam sendo bons Como eram Naquela época Mas no meu modo de ver É falta De treinamento Pra poder Chegar lá Bater a falta E fazer o gol Atenção vascaínos Um abraço Esse o craque Ídolo Bismarck Campeão brasileiro Em 1989 Com a camisa 10 Do Vasco Muito bacana Grande abraço Ao craque bis Participando aqui Desse Bom Dia Gigante E mais uma vez Eu peço pra você Se inscrever aqui embaixo No canal Acionar o sino As notificações Deixar o like Nesse vídeo E sempre compartilhar Copia o link Joga lá nos grupos De WhatsApp Telegram Facebook E espalha pra todo mundo Que o Bom Dia Gigante Está no ar E com muitas informações Grande abraço Ótimo restante De sexta-feira A gente acompanha Aqui no canal Todos os vídeos E também o nosso Avene News Hoje à noite Com muitas informações Querendo demais A sua participação Grande abraço Tamo junto Um abraço Valeu Fui Tchau